Tu no puedes comprar al viento, tu no puedes comprar al sol Tu no puedes comprar al viento, tu no puedes comprar al sol Que efez teve a doutrina Monroe para o início da guerra do Paraguai? E o que vocês acham que essa doutrina tem influenciado no andamento da guerra? Bom, eu penso que a doutrina Monroe é uma doutrina que aparece via Estados Unidos Cuja ideia é os Estados Unidos tentando iniciar o seu processo de imperialismo, digamos assim Que naquela época ainda, quando a doutrina Monroe é criada Era um tempo em que a Inglaterra ainda estava cumprindo esse papel Como um grande império e com uma grande incidência sobre a América Latina E a doutrina Monroe vem dentro desse processo mesmo próprio de expansão dessa região aqui A região que compõe as Américas Numa tentativa justamente de fazer frente ao próprio Império Inglês E obviamente que os países latino-americanos, por conta da proximidade geográfica Obviamente tentariam se vincular a essa ideia de um país que estava se expandindo Um país que estava enriquecendo, que estava assumindo uma liderança no continente E que estava tentando colocar todos esses países que, enfim, começavam a nascer Depois das guerras de independência, a partir da sua órbita Então a doutrina Monroe acaba tendo essa, na minha concepção, esse papel importante De configurar o início de uma caminhada para um novo império E eu acho também que é importante destacar que esse momento histórico, como a Elane mesmo falou É um momento ainda de domínio da Inglaterra enquanto principal potência imperialista Os Estados Unidos ainda estavam engatinhando nesse caminho E isso é muito marcado na região da América Latina, sobretudo no Cone Sul, na região do Prata Com a presença do capital inglês, por exemplo, na Argentina Depois da Guerra do Paraguai vai ter uma expansão gritante das ferrovias, por exemplo Todas construídas com capital inglês na Argentina E o Brasil já tinha uma relação muito próxima com a Inglaterra Desde até de antes da independência A relação de Portugal com a Inglaterra sempre foi uma relação íntima De vassalagem, no fim das contas Também até o próprio Bolívar falava desde aquela época Que os Estados Unidos eram uma força a se observar Mas o próprio Bolívar também e todos os libertadores, digamos assim, nas guerras de independência Também se acercavam da Inglaterra para conseguir empréstimos, armas, enfim Para poder fazer a guerra acontecer Então a Inglaterra, estrategicamente, estava colocada aqui Como aquela que iria apoiar o processo de independência Mas depois ia cobrar sua fatura como de fato cobrou E dentro que tu vai falar depois da Guerra da Cisplatina Que foi justamente pelo controle do Uruguai Que estava saindo de um processo em que o Uruguai também estava indo por uma caminhada nacionalista A partir de uma grande liderança que foi José Artigas E aí foi derrotado justamente pelas maracutaias entre os ingleses e os brasileiros Então assim, tem tudo a ver todo esse processo Então ao mesmo tempo em que eles faziam críticas à Inglaterra Estavam muito vinculados a ela ainda O Brasil principalmente, até que indo para a segunda pergunta já Com a influência do capital inglês Com a Constituição do I e do II reinado Como descreve-se a política externa brasileira frente a outros países na América Latina? Eu queria apontar que desde 1822 já vai existir um afastamento Claro que não existia um afastamento anterior Dado pelas relações entre Portugal e Espanha Isso é bom a gente recordar a própria relação entre Portugal e Espanha Houve um momento em que Portugal fez parte da Espanha através da União Ibérica Então esse conflito já é anterior mesmo à nossa independência Mas ele vai ganhar uma nova forma após a independência do Brasil Que é um império europeu, no fim das contas Porque o imperador era europeu, o imperador primeiro, português No meio de repúblicas latino-americanas e hispanohablantes Então a relação de tensão é permanente entre repúblicas e um império, uma monarquia no meio delas E não é à toa que o Brasil não vai participar do congresso do Panamá Mesmo sendo sido convidado pelo Bolívar E mesmo o Bolívar tinha uma certa desconfiança mesmo por conta disso Porque na verdade era uma nação que na sua estrutura de poder Ela estava diretamente relacionada com as monarquias europeias Sim, ainda era uma monarquia Ainda era uma monarquia E é interessante porque o Dom Pedro II Ele é sempre muito retratado como intelectual O homem das letras Que colecionava bichinhos Mas foi justamente no período do Segundo Reinado Que a política externa brasileira foi extremamente agressiva Foi uma política externa guerreira Guerra do Plata Foram todas guerras contra os nossos países, irmãos E foram levadas pelo Segundo Reinado Então assim, por isso que eu falo Que o Segundo Reinado tem que ser melhor estudado nesse aspecto De ser realmente uma política muito agressiva E é interessante que durante esse processo aí das guerras Quando começou a Guerra do Paraguai O Brasil estava de bico com a Inglaterra Porque a Inglaterra queria que o Brasil acabasse com o comércio de escravos O Brasil não quis terminar E a Inglaterra botou uma lei ali Que impedia o trânsito dos navios Que podia até sequestrar os navios E aí teve o tal do caso aquele também De um navio inglês que foi saqueado Então estava muito... A rixa é interessante como que Apesar das rixas no campo da política Da grande política Na pequena política, digamos assim De expansão do Segundo Reinado Eles preferiram apostar na intriga inglesa Para destruir o Paraguai Então assim, aparentemente Se pegar os jornais da época Estava lá a Inglaterra e o Brasil brigando Mas na realidade estavam em conluio Para destruir um país que crescia livre e soberano E inclusive agora a Eliane tocou na questão da escravidão Além da monarquia A própria escravidão era um tema de conflito ali na região Porque nós tínhamos um império escravocrata Até 1888 No meio de repúblicas Que tinham abolido a escravidão Bolívar faz a independência da Grã-Colômbia E declara libertos escravos Logo depois de voltar do Haiti Logo depois de voltar do Haiti Com o apoio de Petion Que já tinha feito a independência do Haiti Em 1804 Então isso também será sempre um elemento de tensão No caso da Guerra do Paraguai Isso se acentuou mais ainda Porque os soldados que iam para a guerra Eram soldados, na maioria deles, escravos E que iam forçar E muitos deles iam com a promessa de liberdade Depois da guerra E acabavam, obviamente, morrendo Porque não eram treinados para ser soldados E no Rio de Janeiro, por exemplo Se formam comunidades Após a Guerra do Paraguai De comunidades periféricas De pessoas que voltaram da guerra E não tinham nada Escravos libertos Até o passando Contestado A Guerra do Contestado Correu com pessoas que estavam na Guerra do Paraguai Na época E daí até a Helena Puxou essa parte de destruir o Paraguai Tem uma certa concepção De que o Paraguai sofreu um processo De infanticídio industrial Sim, na verdade Qual era a proposta dos Lopes Desde França Era o Paraguai livre de qualquer amarra Tanto é que França E o pai do Solano Lopes Mandavam o Paraguai Para a Europa Para estudar Com o objetivo de voltar para o Paraguai Não era entregar os cérebros dos Paraguaios Para os grandes países Como acontece hoje Eles iam e voltavam E quando o Paraguai começou a se industrializar E estava se industrializando A partir de suas próprias cabeças Suas próprias pernas e mãos Então aquilo ali Era uma coisa muito perigosa para a região É por isso que eu disse que a Inglaterra tramou E o Brasil embarcou dentro dessa lógica expansionista Imperialista também Ou subimperialista poderíamos dizer Desse segundo reinado Que foi eventualmente o segundo reinado Extremamente agressivo No que diz respeito à política da América Dos nossos povos E justamente por quê? Porque não tinha relação Com todo aquele processo de lutas De independência Que a América Hispânica teve Ele estava totalmente isolado Seguindo ainda um tempo monárquico Que para os outros países Já tinha passado E no caso do infanticídio industrial Bom, o que é o infanticídio? É o assassinato da criança Então a ideia de infanticídio industrial É a destruição de uma indústria nascente Que no caso do Paraguai É bom se dizer Primeiro trem da América do Sul Primeira linha ferroviária Primeira siderurgia da América do Sul Então tem toda uma estrutura Barco a vapor Enfim, toda uma estrutura de desenvolvimento industrial Que era realizada lá Com esses paraguaios Que voltavam da Europa Mas a partir de um capital nacional A partir da construção de uma indústria De um projeto nacional E que depois, óbvio Com o massacre da população paraguaia A destruição de praticamente toda a população masculina No final da guerra Eram crianças e mulheres que estavam lutando Não eram mais homens que já tinham sido assassinados Isso se perde, né? É destruído e o Paraguai é aberto Finalmente para a civilização, entre aspas E na verdade é o eufemismo que o capitalismo dá para o mercado É, e é interessante esse aspecto, né? Porque, como eu falei antes O Dom Pedro II é visto como o homem das ciências O homem das artes E na época o Solano Lopes era colocado como o louco O sanguinário, o tirano Tem um trabalho de um professor aqui da UFSC O professor Mauro do jornalismo Que mostra como que os jornais brasileiros Mostravam o Solano Lopes através de charges E era assim, o cara vertendo sangue Cabeça na mão Cabeça na mão Em cima de um monte de ossos Enquanto que o Dom Pedro II era o fino, né? Então olha só Como que depois quando tu vai estudar a história Tu vai ver o que era um e o que era outro E essa questão da ideia de que é uma guerra entre civilização e barbárie Ela está difundida em todos os países, né? Da tribo de aliança, né? No caso da Argentina, por exemplo Quem lidera as tropas, inclusive, da guerra Todas as tropas da tribo de aliança no começo É o Bartolomeu Mitri Que era presidente argentino Que era um liberal Dono do La Nacion Um dos maiores jornais argentinos até hoje E que era extremamente vinculado aos interesses europeus Os interesses portênios Para quem não sabe, portenho É o argentino de Buenos Aires Do Porto Por isso o nome, né? Portenho Que era, inclusive, contrário aos interesses do interior Depois eu posso até aprofundar isso na próxima pergunta Mas, então, era Era um interesses voltados para um aprofundamento Das relações com a Europa Com o liberalismo A abertura de portos, enfim E pensando no comércio e não na indústria, na verdade E, então, era sempre apresentado O civilizado como sendo O Bartolomeu Mitri argentino O Dom Pedro II brasileiro O presidente uruguai Que tinha sido um marionete Colocado no poder por conta do governo Do Império Brasileiro Enquanto que Solano Lopes Era apresentado como o bárbaro Então, pode-se perceber que o perfil brasileiro Na época não era só hostil Mas também dependente E isso vem de tempos anteriores, com certeza E uma guerra que antecedeu a essa Foi a Guerra da Cisplatina Então, como o Michael estava falando antes Tipo, ela serviu de uma forma de compano de fundo Para essa guerra posterior do Paraguai? Ela é a parte desse processo de expansão Porque justamente a Guerra da Cisplatina É a guerra contra o Uruguai, né? E é justamente E também encerrar ali Naquela guerra A ideia artiguista Que era o quê? Um Uruguai livre, soberano Tal qual o Paraguai Depois vai se constituir Então, a Guerra da Cisplatina Está dentro desse processo todo E é um processo que é tão maluco Porque esse acordo aí com a Inglaterra Que leva esses países à guerra É o processo que vai começar O endividamento dos países No caso do Brasil Que monta toda a malha ferroviária A partir das companhias inglesas E deixa aqui uma dívida externa tremenda Que a gente está pagando até hoje Então, assim O processo de dependência Também se aprofunda ainda muito mais Nesse momento aí Mas, ao mesmo tempo Essa loucura da expansão E da destruição completa De qualquer vestígio De uma ideia de soberania De soberania, de autonomia Desses pequenos países Por quê? Já a lógica dos pequenos países Era ruim Quando Bolívar propõe A Pátria Grande O que ele queria? Ele queria um grande bloco Para estar unido Contra tudo isso que viria E o que os traidores fazem? Santander e sua turma Eles balcanizam A América Latina Justamente para criar Todo esse tipo de conflito Que vai se gerar depois Tudo isso muito bem articulado No caso pela Inglaterra E depois também Com os Estados Unidos Já também procurando Tirar sua casquinha Então é um processo Que é um crescendo Nesse processo De expansão brasileira E dessa tentativa De destruir a ideia De soberania De autonomia E a própria Guerra do Paraguai É muitas vezes Caracterizada como A última Guerra do Prata A relação entre a Guerra da Cisplatina E a Guerra do Paraguai É dada pela relação Que existia naquela região E que está também Intimamente ligada A esse processo De balcanização Que a Helena estava falando Com dois projetos Em conflito Na verdade E no caso da Argentina Por exemplo É importante destacar Anteriormente A essa questão Da Guerra da Cisplatina E mesmo da Guerra do Paraguai Os conflitos internos Na Argentina Porque existia A disputa entre os federalistas E os centralistas Então os federalistas Queriam Que um maior poder Para as províncias Para o interior E isso é bom A gente até recordar Que no período colonial O interior argentino Era uma região De muito poder Porque a região Do Rio do Prata Qual que é a especificidade Do Rio do Prata É que ele adentra O continente Então isso possibilita O acesso Por exemplo Ao Alto Peru Alto Peru Que hoje é a Bolívia Era uma parte Do vice-reino do Prata Então Alto Peru Bolívia Paraguai O próprio Uruguai E a Argentina Faziam toda parte De um De uma grande Região Espanhola Que era o vice-reino Do Prata Que depois se fragmenta Em quatro repúblicas Republiquetas Como diria Manuel Gart Então Até o próprio Jorge Abelado Ramos Que é um Escritor argentino Vai falar que Somos um país Porque fracassamos Em ser uma nação E somos argentinos Porque fracassamos Em sermos latino-americanos Se perguntando Por que desse processo De fragmentação E aí A tônica Desse processo De fragmentação É dada pela disputa Entre as regiões portuárias No caso da Argentina A questão O ponto central É Buenos Aires E o interior Que tinha Uma indústria artesanal E uma indústria Incipiente Já manufaturilha Em algumas regiões Que te queria Uma maior proteção Ao mercado Para possibilitar O nascimento Dessa indústria Como foi feito Por exemplo Nos Estados Unidos Alexandre Hamilton Que tinha sido Enfim Parte do governo Um dos libertadores Dos Estados Unidos Tem um livro Chamado Informe sobre as manufaturas Em que ele defende Que o protecionismo Nos Estados Unidos Contra o liberalismo Inglês E a possibilidade De desenvolver A indústria nacional Então esse foi O projeto inglês Então aqui Estava posto Essa disputa Entre aqueles Que queriam O desenvolvimento Dessa indústria nacional E aqueles Que estavam mais Atrelados ao Comércio E ao capitalista E é importante Também colocar O caráter mesquinho Das elites locais Porque assim Não só no processo Que redundou Na balcanização Na traição A ideia da pátria grande Mas a própria Depois nessas guerras De expansão Onde cada um Queria pegar Sua melhor fatia E colocando por terra Qualquer possibilidade Realmente De uma nação soberana Quer dizer Não havia Por parte dessas elites Nenhum compromisso Com suas populações O compromisso Era único E exclusivamente Com aquela minoria 1% Possivelmente Da população Que queria Controlar A riqueza O fluxo Das riquezas Que estavam Por aí Inclusive A própria atuação Dessas elites No caso da Argentina Da elite Portenha Ela é decisiva Por exemplo No processo De separação Do Uruguai Da Argentina Que não faz sentido De nenhum ponto de vista Sim Que foi mais Que foi mais uma traição Foi uma traição A Artigas Uma traição Ao povo Charrua Uma traição Aos uruguaios E uma traição Que dizia respeito A um interesse Que era o interesse Do Porto de Buenos Aires Que não queria um concorrente Que era o Porto de Montevideo Buenos Aires Buenos Aires Queria monopolizar Todo o escoiamento E a entrada De mercadorias Do interior argentino Não queria um concorrente Que seria o Porto de Montevideo Então por isso De não É defender A integridade territorial Do vice-reino Do Prato Com certeza Então Com essa perspectiva Toda de balcanização De interesse inglês Interesse externo Dentro do Brasil Da América Latina Como um todo Como as transformações Ocorreram Essas transformações Ocorreram Influenciaram Na política internacional Externa brasileira Após a guerra Eu acho que a principal Consequência Da guerra do Paraguai Para a política Externa brasileira E para a política Brasileira na verdade É um enfraquecimento Da monarquia E da escravidão Também Porque A guerra Por vários fatores Ela acaba debilitando O país É uma guerra longa Como a Ilan disse É a origem De boa parte Da nossa dívida externa É uma guerra Em que vai estar Exposto A realidade nacional De que a grande maioria Da população É de escravos É um nível De destruição Baixo Para dar um título De comparação A gente Veja Os bárbaros Que são caracterizados Que seriam os paraguaios Nas trincheiras deles Circulavam jornais Escritos em Guarani Jornais escritos Em Guarani Por quê? Porque assim Argentinos e uruguaios Não teriam acesso Não saberiam ler Enquanto que Os paraguaios Soldados paraguaios Teriam acesso Essas informações Do que estava acontecendo Na batalha Em Guarani Então isso vai ser Um aspecto Acho que fundamental De enfraquecimento Da monarquia Enfraquecimento Da escravidão No Brasil Tanto é assim Que em 88 Caia a escravidão E em 89 Cai a monarquia E através de um golpe Como é frequente No Brasil Se institui a república É, eu penso Eu penso que talvez A questão mais importante Da guerra do Paraguai E do comportamento Do Brasil Nesse processo Que fica Para a política Internacional Vergonhosamente É o papel Ou seja, a certeza Por parte das grandes potências Europeias E por parte dos Estados Unidos Que a somava Como uma potência De que aqui Poderiam chegar E contar com essa Mesma elite Fraca Rapinenta Essa elite Que não respeita Absolutamente nada Que não tem Nenhuma noção De nacionalismo De nada Então assim Foi como que Um atestado Dessa monarquia Desse segundo reinado Apesar de toda Sua aura De intelectualidade Um atestado De subalternidade O atestado De lequinagem De puxa-saquismo De incompetência Isso é muito triste Para nós Porque A partir de tudo Que vem depois De novo Um golpe militar A república Que acontece De maneira totalmente ridícula E papapai Como vai se configurando O nosso país Até hoje Eu penso que Esse momento Crucial da história Em que o Brasil Já tinha se deixado Passar o bonde Das revoluções Das guerras de independência E num momento Em que deveria Ter assomado Como uma liderança Soberana Na América Latina Em defesa do Paraguai Em defesa Do projeto popular De Artigas Se rende De maneira Viu Acho que Essa é talvez A lição mais dramática Internacional Da nossa política externa Eu acho que Uma coisa que Eu sempre costumo Destacar Quando se vai falar Sobre a questão Da guerra do Paraguai E recordar O que aconteceu Com esse país É pensar que O Paraguai É o único país Da América Latina Que tem todas As suas fronteiras Definidas na base Do sangue Porque A sua fronteira Sul É definida Na guerra Contra A tripse aliança Que aqui no Brasil Nós chamamos De guerra do Paraguai Eles não chamam De guerra do Paraguai Eles chamam De guerra da tripse aliança Aliás Em toda A América Latina É esse o nome E a fronteira norte É definida Posteriormente Com a Bolívia Na guerra do Chaco A guerra do Paraguai Extremamente vinculada Ao imperialismo inglês E a guerra do Chaco Extremamente vinculada Ao imperialismo estadunidense Então acho que Isso é importante A gente recordar Também é interessante Ver que Quando o Brasil Tenta se reaproximar Décadas depois Na construção De vínculos Com o governo do Paraguai A ponte da amizade Vem como Um vínculo Tipo É de Ou até o próprio nome É meio irônico É uma hipocrisia Na verdade É uma hipocrisia A ponte da amizade É uma hipocrisia A ponte da amizade Que é inaugurada Num governo ditatorial No Paraguai Do Stroessner Maior ditadura Mais longa da américa latina Stroessner Que após o fim Do seu governo Inclusive por conta De outro golpe Se refugia no Brasil E é asilado No Brasil politicamente Onde vai morrer A amizade Que está consolidada Naquela ponte É a amizade Da ditadura Amizade Desse tipo de governo Viu Que não tem Nenhuma ligação Com as suas bases sociais Então Muito obrigado Tu não podes comprar Al viento Tu não podes comprar Al sol Tu não podes comprar Al sol Não tem Que não tem